A mensagem do Leandro Moraes, como controlar os colaterais com espinhas durante o ciclo? Putz, putz, é difícil, hein? Isso é talvez uma das partes mais chatas que tem, porque se você tiver uma carga genética ruim pra isso, cara, você vai tá ferrado. Você pode ter espinha por causa de DHT, você pode ter espinha por causa de estradiol, você pode ter espinha por causa de uma dieta hipercalórica, por causa de vitamina B12. Então, assim, tem gente que não tem o que fazer. Então, controla o DHT, controla o estradiol e continua tendo. Exato. Acnes vulgares, eu, por exemplo, tenho. Não no rosto, mas nas costas. Aí tem que usar algumas coisas tópicas, né? Paliativos mesmo, de limpeza. E talvez usar o Roacutan, né? Só que o Roacutan, dependendo do teu protocolo, vai arrebentar com o teu fígado. E não só o fígado, arrebenta com o cara inteiro, né? O Roacutan, eu vejo a pele da pessoa. Você fica com a pele seca. Não, ela começa assim, você fala, ah, que bom, diminuiu a oleosidade da minha pele. É, e daqui a pouco? Daqui a pouco você tá raspando assim, a pele tá saindo no dedo. Lábio. Lábio, orelha, vai tudo pro pau. Ou o olho fica seco. Tchau, tchau. 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 Tchau.